Olá pessoal, nós continuamos então o nosso estudo sobre o tabernáculo. Nós começamos então a tratar das partes do tabernáculo. Você se lembra do nosso último contato, do último estudo enviado? Nós falamos aí dessas divisões que nós podemos observar. Você tem essa imagem diante de você e você vê então três sessões principais, que é o que nós estamos estudando. Você vê o pátio, que é essa área interior cercada por esse linho branco, esse retângulo aí, você vê a tenda, que é esse objeto aí, em uma das pontas, onde nós temos o lugar santo e o santo dos santos. Então nós falamos um pouco sobre o sistema de sacrifícios, para que a gente pudesse entender esse sistema de sacrifício, que fazia parte da lei mosaica. Explicamos então a questão da expiação, que é a maneira de Deus trazer a reconciliação e a restauração para o problema do pecado humano e os efeitos desse pecado na nossa vida. E falamos sobre o porquê sacrificar animais, que tem a ver com a questão da expiação. Observamos alguns sacrifícios, vamos falar novamente um pouco sobre eles, os seus significados, como o holocausto, a oferta queimada, a oferta de grãos, a oferta de paz, a oferta de comunhão, e também sobre Jesus Cristo, o Novo Testamento, revelando Jesus como o cumprimento de todo o sistema sacrificial. É por isso que nós não sacrificamos mais, porque Deus sacrificou o seu próprio filho no nosso lugar. Nós então damos continuidade, falando dessa parte exterior ainda aí, que você observa nessa imagem, que é o átrio, ou pátio. Dentro do pátio, a primeira coisa encontrada era o altar de bronze, onde acontecia o sacrifício. Você pode observar, então, do seu lado esquerdo, essa cortina colorida, e logo que adentrava, então, o pátio, você via, então, o altar de bronze, o altar de sacrifícios, que é esse objeto que você pode observar nessa imagem aí, feito de bronze, como nós falamos, no átrio, ou no pátio exterior, os utensílios, os objetos, eles são feitos de bronze. E ali, então, em cima desse altar, era onde acontecia o sacrifício. Esse fogo e a fumaça das ofertas diárias lembravam ao povo que Deus é um Deus santo. O altar também demonstrava a necessidade de sacrifício e derramamento de sangue para entrar na presença de Deus. Então, o cheiro de carne ou de grãos torrados e a fumaça subindo ao céu, junto com o cheiro dos animais, marcavam essa área do pátio como um lugar onde a terra e o céu se tocavam. Era o lugar onde a reconciliação com Deus começava. No pátio, além desse altar de bronze, havia uma bacia de bronze que nós vamos falar sobre ela, você vê nessa imagem também à direita, ou uma pia cheia de água, água doce, água viva em hebraico. Essa bacia marcava o local de purificação dos sacerdotes. A purificação era uma parte necessária do processo de santificação, ou seja, o processo de tornar algo ou alguém santo. Nós vamos falar sobre purificação nessa lição. Era necessário para o ministério e a entrada no próprio tabernáculo que o sacerdote se lavasse. E nós vamos ver isso também. No átrio, ou nesse pátio, os sacerdotes, então, poderiam ser vistos cumprindo seus deveres de sacrifício e a assistência ao serviço diário nesse lugar sagrado. Você tem, então, finalmente, a própria tenda que estava situada no pátio também, ou no átrio, além do altar e da bacia. E, como nós dissemos, apenas os sacerdotes podiam entrar no lugar santo ou no santo lugar, que é essa sala externa do tabernáculo. O sumo sacerdote, ele tinha permissão de entrar na sala interna chamada lugar santíssimo ou santo dos santos apenas uma vez por ano. Também já falamos sobre isso. A colocação do tabernáculo no pátio ilustrava a necessidade de mediação entre Deus e a humanidade. Precisamos de um mediador. O pecado, ele quebra o relacionamento da humanidade com Deus. Embora Deus tenha caminhado com Adão e Eva no jardim do Éden, após a queda, após o pecado, os humanos só podiam se relacionar com Deus de maneiras indiretas. Por meio de sacrifícios, de sacerdotes, de rituais. E por meio de Cristo, nosso único mediador com o Pai, é que nós hoje podemos nos relacionar com Deus de maneira direta e pessoal. Então, não precisamos mais de sacrifícios, de sacerdotes, de rituais. E é sobre isso que nós estamos estudando, para que, observando esses sacrifícios, esses sacerdotes, esses rituais, nós percebamos o que Cristo fez no nosso lugar. de maneira direta, de maneira pessoal, dando-nos acesso à presença do Santo, à presença do Deus Todo-Poderoso. E quando Cristo voltar, nós poderemos nos relacionar com Deus de uma forma ainda mais direta. Apocalipse diz que nós estaremos diante dele face a face. Ora, vamos tratar então sobre o altar de bronze, você vê nessa imagem, conhecido também como altar de ofertas queimadas, era um grande altar que ficava nesse pátio central, no átrio. Ele era oco, feito de uma estrutura de madeira de acássia e bronze, sobreposto, e por causa da necessidade de conduzi-lo, de levá-lo, ou de portabilidade, esse altar era feito com argolas, para que algumas varas fossem inseridas em cada canto, permitindo que ele fosse carregado pelos sacerdotes. Então, nos quatro cantos nós temos algumas argolas. Também nos quatro cantos agora superiores, você observa na imagem, foram construídas projeções chamadas de chifres. O chifre é um símbolo de poder. Esses chifres simbolizavam o poder de Deus sobre a vida e a morte. E eram pontos onde o sangue dos sacrifícios era aspergido. Quando o animal era sacrificado, o sangue era aspergido no chifre. Para evitar que os animais maiores saíssem da mesa do altar, os sacrifícios eram amarrados com cordas às pontas do altar. Como diz, por exemplo, Salmo 118, verso 27 e 28. Diz assim, Tu és o meu Deus, render-te e graças. Tu és o meu Deus, quero exaltar-te. Renderei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. É o que nos diz esse trecho das Escrituras. O Senhor é Deus. Eu quero ler o verso 27. Ele é a nossa luz, adornar e a festa com ramos até as pontas do altar. Então, a citação dessas pontas do altar. As dimensões desse altar eram de 5 côvados quadrados por 3 côvados de altura. Então, basicamente, tinha essa dimensão 2,30 por 1,40, basicamente de altura também. 3 côvados de altura, então dá 1,40 de altura e mais ou menos 1 quadrado de 2,30. São 5 côvados. Ele tinha, então, uma grade de bronze e era colocado na frente do portão do tabernáculo de forma que fosse a primeira coisa vista ao entrar no pátio. Esse altar, como dissemos, era usado para sacrifícios queimados, tanto de animais, gado, ovelhas, cabras e pombas, como também de farinha, de grãos. Então, dissemos que vários tipos de sacrifícios eram oferecidos. O holocausto, que era um sacrifício no qual todo animal era consumido, a oferta pelo pecado, a oferta pela culpa, onde uma porção de carne era reservada aos sacerdotes, a oferta pacífica, que era esse ofertante participando, consumindo parte da carne do animal, as ofertas de refeições, que eram na forma de grãos, farinha ou pães, que também eram oferecidos no altar de bronze. Uma parte queimada era o resto consumido pelos sacerdotes. Apenas o melhor animal, como dissemos, um perfeito animal era bom o suficiente para ser sacrificado. Deus pediu a eles um sacrifício perfeito e sem falhas. Por quê? Porque o animal representava um receptor indigno de um castigo merecido. Porque o animal representava que Deus queria que as pessoas confiassem na sua provisão. Então ele pediu que o sacrifício fosse valioso, fosse de valor. E também era perfeito porque esse animal prefigurava Jesus Cristo. O sacrifício perfeito que expia o pecado de uma vez por todas. Talvez você se lembre o próprio Jesus, ele é como um sacrifício avaliado. Assim como o sacerdote ele pegava aquele animal e via se ele não tinha manchas, se ele era de fato completamente perfeito, se ele era de fato o melhor animal antes de sacrificá-lo. Assim Jesus vai ser levado também para os sacerdotes para ser avaliado, para ser visto e nele não vai se achar mancha, culpa, pecado nenhum. Esse é um símbolo tremendo dessa relação do sacrifício do animal com Jesus no Novo Testamento. Os utensílios também quando os sacerdotes realizavam as suas tarefas, você tem aí uma outra imagem desse altar, então observe mais ou menos aquelas medidas para você ter uma noção, a lógica que são imagens feitas baseadas no texto. Então você tem mais ou menos uma caixa quadrada de 2,30 por 2,30 e 1,40 de altura, isso de bronze. Então como nós dissemos, você tem também utensílios aí, essa adoração diária no tabernáculo, ela exigia participação de muitos sacerdotes. Enquanto alguns recebiam os animais, conferiam os animais no portão, outros cuidavam dos sacrifícios do altar, outros cuidavam dos suprimentos envolvidos na adoração, como a gente vai ver no lugar santo. E os sacerdotes, eles usavam muitas ferramentas, muitas ferramentas para realizar essas tarefas. Entre elas, eles usavam pás para remover as cinzas do altar, forquilhas para colocar e mover os sacrifícios do altar, incensários para carregar brasas para o altar de incenso dentro do santo lugar, tigelas de aspersão para conter o sangue que os sacerdotes usariam para aspergir no altar, no altar de incenso também, no lugar santo ou na arca, no lugar santíssimo, tudo isso era colocado em tigelas também para eles poderem conduzir e levar isso. Então, você tem também os chamados utensílios, você pode ver nessa imagem alguns desses utensílios. Ora, explicado um pouco a questão do altar, nós vamos falar um pouco sobre a pia de bronze. Êxodo capítulo 30, versos 17 até os versos 21, capítulo 40, versos 7, e versos 30, 32, você vê a pia de bronze, que era uma grande bacia de bronze, aonde Arão, seus filhos, os sacerdotes, lavavam as mãos e os pés. Ela ficava entre o altar de bronze, você está vendo, e a tenda do tabernáculo. Esse segundo objeto no pátio era apenas para os sacerdotes. Na verdade, o resto do trabalho era realizado pelos sacerdotes em nome do povo. Depois de fazer o sacrifício, o sacerdote, então, se lavava na pia de bronze, como você tem aí. Essa lavagem purificava o sacerdote e o preparava para entrar no tabernáculo. Se você lê Êxodo, capítulo 30, versos 20 e 21, Deus diz que os sacerdotes tinham que se lavar para que não morressem ao entrar no tabernáculo. O texto diz, quando entrarem na tenda da congregação, lavá-se-ão com água para que não morram, ou quando se chegarem ao altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor. Lavarão, pois, as suas mãos e os seus pés para que não morram, e isto lhe será por estatuto perpétuo a ele e a sua descendência nas suas gerações. A pia de bronze, ela foi feita com espelhos de bronze doados pelas mulheres. A Bíblia não descreve a pia completamente, mas talvez ela tivesse uma superfície espelhada e brilhante que ajudaria o sacerdote a se lavar. E o reflexo dele serviria para lembrá-lo de que o Senhor Deus vê além da aparência externa, vê diretamente no coração. Ou seja, enquanto ele se lavava, ele via possivelmente o seu reflexo, ele via o seu rosto ali naquela bacia. E isso implicava em observar os seus pecados, a sua culpa em observar que Deus via além do seu exterior. E isso é importante também como uma relação que a Escritura também faz. Por exemplo, no Novo Testamento, Efésios 5, 26, diz para que Cristo, para que ressantificasse a igreja, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Esse é o texto de Efésios, que você pode ler. Tem um outro texto também de Hebreus, 10, 22, onde o autor de Hebreus diz também, traz uma relação com a pia de bronze, né? Ele diz, aproximemo-nos com sincero coração em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Possivelmente, essa é uma referência também à pia de bronze, ou essa bacia de bronze, né? Como nós dissemos, essa forma e as dimensões exatas não são conhecidas, e essas duas imagens que você tem aí mostram duas interpretações artísticas diferentes, né? De como a pia de bronze poderia ser, né? Naquele período. Falando sobre lavagem, sobre se lavar, é importante nós percebermos a questão da santidade e da pureza no Antigo Testamento. Para entender santidade e pureza no Antigo Testamento, nós precisamos compreender o papel do sacrifício e do ritual. E alguns conceitos são úteis. Por exemplo, quando falamos de santidade e pureza, precisamos lembrar da Bíblia que fala de coisas comuns, ou seja, o estado natural das coisas no mundo. Esse é chamado de coisas comuns. As coisas comuns são o oposto de um outro conceito importante, que é o conceito de santo, de sagrado. Esse é um estado especial. Então, enquanto as coisas comuns são o estado natural das coisas do mundo, existem coisas em estado especial. São as coisas santas, as coisas sagradas. E é poderoso e é perigoso quando se trata com leviandade as coisas sagradas. Por exemplo, talvez você se lembre quando dois sacerdotes tentaram oferecer fogo não autorizado, fogo estranho ao Senhor no tabernáculo, a Escritura diz que eles morreram, porque o tabernáculo era uma coisa santa, sagrada, não era algo comum, não era algo natural. A atividade de santificar uma coisa ou pessoa é chamada de santificação e ocorria por meio de um ritual. Então, eu vou santificar alguma coisa, algum objeto, alguma pessoa. Então, o ato de fazer ou usar uma coisa ou pessoa sagrada para propósitos comuns é o contrário, é o ato de profanação. Quando eu pego uma coisa ou uma pessoa sagrada e uso para um propósito comum, eu estou profanando essa coisa, essa pessoa, esse objeto. Então, é importante nós sabermos esses conceitos. A Bíblia fala também sobre puro ou limpo, que é um conceito importante. Existem dois tipos de pureza, pureza ritual e a pureza moral. A maioria das coisas é ritualmente pura, exceto as coisas naturalmente impuras, como cadáveres ou certos animais, como os porcos. Então, essas coisas são impuras. Então, existia a pureza ritual e a pureza moral. E aí, o conceito de impuro, para completar esses conceitos importantes, um impuro ou poluído é um estado poderoso, é um estado contagioso também de algo impuro. Tanto o contato quanto uma ação podem contaminar uma pessoa ou um objeto e torná-la ritualmente impura, ritualmente inadequada. Então, a purificação ocorria por meio de um ritual e essa era a lavagem. Quando o sacerdote se lavava, ele estava fazendo um ritual e esse ritual purificava esse sacerdote. E é nessa sobreposição de puro e comum que o divino e o humano se encontram. Embora Deus exija a santidade do seu povo, somente Deus pode conceder essa santidade. Então, o tabernáculo era um testemunho de que Deus estava disposto a se encontrar com as pessoas que se esforçavam para ser puras. Assim, na maioria das vezes, ele se encontrava com pessoas comuns e puras que traziam seus sacrifícios e adoração para a entrada do tabernáculo. Nem todas as coisas ou pessoas puras são sagradas. Uma pessoa ou coisa comum pode ser pura ou impura. No entanto, uma pessoa ou coisa sagrada não pode ser sagrada e impura ao mesmo tempo. existe uma rejeição do impuro pelo sagrado. O santo sendo poderoso ele é perigoso para o impuro. E assim, os rituais de purificação que são listados no livro de Levítico tinham o objetivo de proteção não para o ser ou para o objeto sagrado como Deus ou como o tabernáculo, mas a proteção era para as pessoas que frequentemente eram impuras. Então, esse era o objetivo dos rituais de purificação. Era proteger a pessoa de uma impureza e não o objeto em si. O objeto já é puro, já é sagrado, já é santo. Então, pureza e impureza e o tabernáculo são conceitos muito importantes. Essa relação de pureza e impureza com o tabernáculo são conceitos muito importantes para os israelitas. O tabernáculo estava, como dissemos, no centro de toda a vida de Israel. A presença de Deus no meio do acampamento determinava a vida das pessoas. Por isso, a função importante da lei mosaica era instruir as pessoas sobre como viver na presença de um Deus santo. O sagrado e o impuro não podem coexistir. Então, assim, Deus providenciou um meio para limpar o que havia se tornado impuro. Deus escolheu ritos de purificação e sacrifícios para evitar a destruição do povo quando se tornasse impuro. Esses ritos vão ser desfeitos quando dá a vinda de Cristo. Essa tabela que você vê a seguir mostra as principais causas da impureza moral e ritual e a prescrição para alcançar a pureza novamente. Então, olhe agora, se você só está ouvindo, tente olhar para a tela do seu notebook, celular, etc., para ver essa tabela. Então, você tem o tipo, primeiro, impureza ritual e impureza moral. A impureza ritual, o tipo dela, era inevitável porque fazia parte da vida. Não é pecaminoso a impureza ritual, mas a impureza moral poderia ser evitada e ela estava diretamente ligada ao pecado humano e à desobediência. Quais as causas da impureza ritual? Você vê aí algumas causas tocar ou ingerir coisas estranhas, contato com o cadáver de animais impuros, coisas que saem do corpo, como a lepra, ou fluido seminal, tudo isso, assim como a perda de fluidos corporais, como o caso da menstruação para as mulheres, todas essas coisas eram causa de impureza ritual. O indivíduo estava impuro ritualmente. Por outro lado, a impureza moral, ela não tem a ver com isso. A impureza moral tem a ver com idolatria, tem a ver com transgressões sexuais, como narradas em Levítico, capítulo 18. Novamente, você tem aí, quais as consequências dessa impureza ritual? as consequências é que a impureza ritual é contagiosa e inevitável. Os israelitas, então, deviam estar cientes da sua condição e tomar as medidas necessárias para evitar essa contaminação. A impureza excluía as pessoas de adorar no altar ou até mesmo de permanecer no acampamento. Você deve se lembrar que a mulher, nesse estado de menstruação, ela ia muitas vezes para fora do acampamento. Ela não ficava nem no acampamento, que dirá no tabernáculo, nem poderia pensar em entrar no tabernáculo. Então, essa impureza ritual por causa do sangue, de fluxo, de lepra, ela era contagiosa e ela era inevitável. Então, por isso, eles precisavam então fazer ritos de purificação. E as consequências da impureza moral? A impureza moral não é contagiosa pelo toque, no entanto, seus efeitos são amplos, contaminam o indivíduo, contaminam a terra e contaminam o tabernáculo. Sacerdotes impuros e morais contaminariam o tabernáculo santo de Deus. Qual a duração? Quando o sacrifício era de impureza, falando sobre impureza ritual, a duração era temporária, como no caso da menstruação, até parar o fluxo ou sete dias, isso era um curto prazo. No caso da impureza moral também era temporário, mas era duradouro até que durasse essa impureza muitas vezes, até que o pecado fosse espiado, perdão, pedido. Por fim, a eliminação. Como se eliminava a impureza ritual? Se eliminava com banhos rituais, com ofertas ou sacrifícios, ou mesmo esperando o tempo para que passasse o período de impureza ritual. Por outro lado, a impureza moral ela só era eliminada ou só era eliminada com a expiação, com a punição, seja no caso do sacrifício do animal, com o exílio, com até a morte, muitas vezes. a expiação ou a impureza moral, às vezes ela exigia a morte, a eliminação por morte também, como nós vemos algumas vezes a pena capital. Jesus mudou essa situação. Os diferentes ritos de purificação e sacrifícios no Antigo Testamento, eles eram antecipações do ministério de Cristo, da obra de Cristo. Por causa da pureza perfeita do sangue de Jesus e do seu sacrifício perfeito na cruz, os ritos de purificação e os sacrifícios não são mais necessários. Então, por esse motivo, as causas da impureza ritual listadas aí nessa tabela não se aplicam mais a nós, os cristãos. essas causas não se aplicam mais, porque Cristo se fez puro ou nos santificou através da sua obra. Ora, você observa aí também nessa figura e eu quero caminhar para o encerramento falando da tenda do tabernáculo. Assim como uma cerca, você vê essa parte branca nessa imagem aí, uma cerca cercava o pátio para proteger para proteger os que estavam de fora do tabernáculo, uma tenda protegia o próprio tabernáculo. Ela é chamada tenda do tabernáculo. E as instruções para fazer essa tenda são muito precisas e elas estão em Êxodo, capítulo de número 26. Você vê, então, essa tenda que tem esse sacerdote na frente nessa imagem com essa cortina colorida que era a parte de entrada dessa tenda. Eu quero falar rapidamente sobre essas quatro camadas e diferentes materiais que cobriam a tenda de dentro para fora. Então, essa tenda de dentro para fora, a tenda do tabernáculo. Nós tínhamos, então, o linho da melhor qualidade, depois nós temos uma cobertura de, perdão, primeiro nós temos uma cobertura de pele, né? Então, nós temos esse linho da melhor qualidade, depois cobertura de pelos de cabra, depois você tem pele de carneiro tingida de vermelho e depois uma cobertura de pele de um animal desconhecido, porque a palavra hebraica tarrash é difícil de traduzir, muitos estudiosos concordam que se referem a pele de algum tipo de animal aquático, né? Então, com essa camada externa, a pele de couro protegia a tenda do tabernáculo da chuva ou do orvalho da manhã. você vê também esse corte aí, para a gente ver essas três coisas aí, ok? Então, primeiro, depois essa coberta, depois essa coberta, depois essa coberta, e aí nós tínhamos, então, dentro do tabernáculo para fazer um corte maior, dá para você ver lá os utensílios que nós vamos estudar. Eu vou encerrar essa aula por aqui, no nosso próximo encontro, a gente continua falando desses materiais, e aí a gente já entra para o santo lugar, falando sobre os utensílios no santo lugar, e continuando, então, o nosso estudo, desse estudo que você possa se lembrar, como Cristo mudou a nossa situação, por causa da perfeição do seu sacrifício, da sua vida, ele pôde fazer que os sacrifícios não fossem mais necessários, não se aplicassem mais a nós, porque ele se tornou sacrifício da parte de Deus no nosso lugar. Deus abençoe você, continue estudando, fazendo essas leituras dos textos de Êxodo e Levítico, para que a gente possa, então, caminhar na compreensão do estudo do tabernáculo. Até o próximo encontro, Deus abençoe você. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe.